Vamos lá, mais uma questão do iPhone de 94 ou não, deve ser de 94 ou não. Então, se você tiver aí questões de iPhone de 92 para baixo, põe aí que você tem de 93 para cá, tá? Então, vê aí, por favor, cabe muito agradecido. Então, olha só. Impõe o nome de P de X dividido por X menos 2, dá resto 13. P dividido por X mais 2, dá resto 5. O resto da divisão dele de P de X por X ao quadrado menos 4. Então, antes de começar a resolver, olha só, observa um detalhe. Esse cara aqui tem uma diferença de quadrados, ó. Dá para tirar a raiz de quadrados do quadrado? Dá. Dá para tirar a raiz de quadrados de 4? Tudo. Então, esse cara eu posso escrever ele assim. X menos 2, que multiplica X mais 2. Ou X mais 2, que multiplica X menos 2, que faz. Ó, se reparou que ele está dividido ao mesmo tempo por esse cara e por esse. Então, se você estudou, qualquer livro tem esse tipo de resolução, até exercício resolvido, mostrando isso. Eu tenho um polinômio P de X, não sei quem é. Dividido por X menos 2, que multiplica X mais 2. Vai gerar um polinômio P de X. E vai sobrar um resto. Olha só. Então, o grau do resto, nós já fizemos uma noção. Olha só. Esse cara aqui de que grau? X vezes X. X ao quadrado, segundo grau. E é do segundo grau. Então, o grau máximo que o resto pode ter é 1. Ele pode ser de grau 1 ou grau 0. Já que eu não sei, eu vou chamar ele de grau 1. Então, eu tenho um polinômio com essa cara aqui. Beleza? Esse é o meu resto. E você tem o seguinte, você sabe que o polinômio P de X é igual ao divisor vezes o quociente. O divisor é X menos 2, que multiplica X, aliás, vezes o quociente, mais o resto, que é AX mais 2. Beleza? Então, o que eu vou fazer primeiro? Está vendo esse cara aqui? Se eu igualar ele a 0, X vai ser igual a ponto aqui. X vai ser 2. Beleza? Vou decolar aqui. X menos 2 é igual a 0. X igual a 2. Então, eu vou usar o tereoma do resto aqui. Só que quando eu substituir o meu X por 2, eu vou igualar o meu polinômio aqui a 13. Então, o meu resto. Tá? Então, aqui eu vou substituir. 2 menos 2. 2 mais 2. Estou fazendo X igual a 2, tá? A vezes P de 2 mais X vale 2. 2A mais B é igual a quê? 13. Olha só se você observar. 2 menos 2 é zero. Isso aqui tudo vai zerar. Eu tenho 0 vezes 4, 0. 0 vezes P de 2, 0. Então, aqui fiquei com 2A mais B igual a 13. Isso é guardado. Agora, a gente vê. Agora, eu vou pegar o X mais 2 igual a 0. O X agora é igual a menos 2. Então, agora eu vou substituir esse mesmo polinômio. O X por menos 2. Menos 2. Menos 2. Que multiplica menos 2 mais 2. Vezes P de menos 2. Então, aqui eu tenho. O X vale menos 2. Menos 2A mais B igual a 13. Beleza? Então, aqui eu tenho menos 4. Só que aqui vai zerar. 0 vezes menos 4. 0. 0 vezes P de menos 2. 0. Então, aqui eu tenho a seguinte equação. Menos 2A mais P igual a 13. Beleza? Então, aqui eu posso fazer o seguinte agora. Eu vou resolver o sistema aqui. Eu tenho 2A mais P igual a 13. Menos 2A mais B igual a 5. Se eu somar, já vai zerar. O A aqui é do menor. 2A vai embora com 2A. 2B igual a 13 mais 5, 18. Dividindo tudo por 2. D igual a 9, confere? D igual a 9. Tá? E eu tenho o seguinte. Vou pegar essa equação. 2A mais P igual a 13. Mas quem é? Quem é D? 9. Então, eu vou substituir. 2A mais 9 igual a 13. 2A é igual a 13 menos 9. Então, 2A igual a 4. Certo? Dividindo a equação toda por 2. A igual a 2. Então, o meu resto, que era o polinômio que representava o resto. E vale 2X. O A vale 2. Então, 2X mais. E o B vale 9. 2X mais 9. Esse aqui é o resto da divisão do polinômio P por X² menos 4. Gabarito de letra B e o gabarito de processo. Beleza? Vamos lá. Vou fazer mais aí. Vamos lá.